Mano, e eu que fui trollar meu namorado e isso aconteceu, eu não tô acreditando até agora. Amor da minha vida. Lá ele, que foi amor da minha vida? Lá ele. Eu tô cozinhando, meu amor, por quê? Tá tendo uma festinha ali, tá ligado? E vai colar todos os criapá. Vamos brotar? Pode ser, eu vou me arrumar. Eu já volto rapidinho, pode ser? Vai lá, vai lá rapidão, no rápido, eu te espero ali na sala. Tá bom, vou lá, correndo. Eu te esperei todo esse momento para esse dia chegar. E esse dia chegou. Ai, ai, fiquei uma delícia. E não, pra irritar mais ainda, vou andar assim, ó. Fala se a mãe não tá gatinha. Mano, quero até ver o jeitinho que ele vai ter que eu ver, ó. Tô pronta, bebê. Você pensa que você vai na onde assim, ó, safadinha? Ué, você disse que é barilha, eu vou lá fazer assim, ó. Ah, 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 repular. Ah, ah. Que isso, cara? Eu vou ficar lá desse jeito aí, cara. Tá bom, então, eu vou me arrumar ali então, rapidão, tá bom? Oxi, mas... Mas você já não tá arrumado? Não, não, é que eu vou me arrumar também, pô. Calma aí. Tem umas coisas aqui no escritório aqui, rapidão. Deixa eu pegar. Oxi! Oi, ele vai deixar eu sair desse jeito? Não, não acredito. Ó, tem alguma coisa de errado. Não, tem alguma coisa de muito errado aqui. Nossa. Eu acho que eu vou lá. Não é possível. Vamos embora, caralho. Você tá zoando, né? Vamos aí pro bailão. Oxi. Ô, como de cuequinha de coração. Aqui o bailão pra você, ó. Ô, como de cima, você não vai sair daqui, ó, não. Você não vai sair... Não, 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 parou, parou. Você não vai sair, não. Desse jeito, não. Não me deita, não. Você não vai sair assim, não. Tá bom, tá bom. E você também não vai assim, não. Você tá achando que você vai assim aonde, hein? Tá de brincadeira? Ah. Tá achando que você vai assim aonde? Você tá tudo. Você não vai sair assim aonde? E você vai sair assim também, não? Com essa cuequinha aí? Não vai nunca. E você acha que você vai sair assim? Ah, pronto. Eu vou.